Fala pessoal, aqui é a Fabi Kawati do Comidificando e hoje eu vou mostrar para vocês como eu bolifiquei um espaguete. Eu começo a esculpir o meu bolo para deixar ele de forma arredondada e esse meu bolo está gelado para ficar mais fácil de esculpir. Se ele estiver em temperatura ambiente, ele fica muito fofinho, fica despedaçando, fica muito ruim para cortar. Eu também faço isso com uma faca de serra. Deixo ele de uma forma arredondada, tanto no topo como na base. Daí então corto ele ao meio para poder recheá-lo. Esse meu recheio é uma ganache de chocolate branco. E eu vou montar essa ganache para cobrir o bolo também, para preparar ele para o chocolate. Então espalho ele bem, de forma uniforme. Para cobrir todo o bolo. Daí então vou tirando o excesso. Eu dou uma limpadinha no prato porque eu decidi empratar ele aí mesmo. Agora eu vou abrir o excesso. Até ele não grudar, eu coloco um pouco de açúcar de confeiteiro na hora de abrir o chocolate. É uma camada bem fina. É mais para o bolo não ficar aparente depois de colocar os espaguetes. Então não precisa ficar perfeito, porque toda essa parte vai ser coberta. Tiro o excesso. E aí eu vou dando uma reitadinha para o chocolate ficar na parte de baixo, não ficar aparente. Para fazer os espaguetes eu vou usar essa extrusora. Eu comprei aqui na Amazon do Canadá, mas eu pesquisei e na Amazon do Brasil também tem. Ela vem com mais ou menos umas 20 pontas. Eu peguei essa daí, porque ela tem bastante furinhos e lembra mais do espaguete. Dá para fazer bastante ao mesmo tempo. Então eu pego o chocolate também, passo uma cobrinha ali e coloco ele lá dentro. Fecho ele. E aí vou fazendo os espaguetes dessa forma. Coloco um pouquinho de açúcar para ele não grudar. Dê uma separadinha neles. E aí é só repetir o processo. Se o chocolate começar a ficar muito mole, por causa da temperatura do corpo, aí eu deixo ele um pouquinho de lado, para ele voltar à temperatura normal. Ou se não, coloco ele na geladeira por algum tempinho, por alguns minutinhos aí. Já pode, já continuo o processo. Pincela um pouco de água. E aí eu começo a colocar os macarrões, os espaguetes. Coloco de forma com que eles não fiquem tão certinhos. Para ficar mais natural. Se eles ficarem assim caidinhos, melhor ainda. Rodando uma ajeitadinha. Agora eu passo para o molho. Para fazer o molho, eu coloquei geleia, geleia de morango. Essa eu comprei. Mas se eu for fazer em casa, eu uso, eu colo ela para tirar os carocinhos. Eu coloquei uma gotinha de corante vermelho em gel. Então, uma gota de corante laranja. E aí só um pouquinho de azul. Eu não coloco nenhuma gota. Eu ponho ali no cantinho do bolso, só para dar essa mudança de tonalidade. E aí eu vou controlando a cor do molho. Coloco mais uma gotinha de laranja. E essa cor aí também já está bom. Agora, para dar o aspecto da bolonhesa, da carne, eu pego uns pedacinhos de bolo, jogo lá dentro. E dou essa mexida. Daí é só colocar sobre o espaguete. Esse aspecto desse molho fica bem legal, fica bem realista. Daí é só colocar sobre o espaguete. E dou uma ajeitada. Fazer com que ele fique caindo um pouquinho. Fica mais natural. Rala um pouquinho de chocolate de modelar. Ou pode ser chocolate mesmo, normal, em cima. Para dar o aspecto do queijo ralado. E tá aí o nosso espaguete. Tchau, 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 tchau. Música Obrigado.